está no ar Jornal da Câmara Olá, começa agora o Jornal da Câmara com produção de Amanda Mendes e apresentação de Priscila Radighieri e Lincoln Salazar com trabalhos técnicos de Rafael Alves e Marcos Rosa. Confira os destaques de hoje. O vereador propõe pesquisa de satisfação com usuários da saúde. Câmara aprova a maior transparência na merenda e programa Maria da Penha vai à escola. Comissão de Meio Ambiente publica carta aberta sobre o projeto de lei dos rodeios. Projetos são aprovados em sessão extraordinária. Vetos abrem a ordem do dia da 19ª sessão ordinária. E a entrevista com o vereador Vitão do Cachorrão do Republicanos. Nós começamos essa edição do Jornal da Câmara recebendo o vereador Vitão do Cachorrão do Republicanos. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo. Bom dia, Priscila. Bom dia, Lincoln. Bom dia a todos aqui da Rádio Câmara. Bom dia, cidade de Sorocaba. Parabéns pelo trabalho de vocês. Fico muito feliz pela oportunidade. Uma correria, graças a Deus, atendendo o povo nas ruas, aqui na Câmara. Quando não está tendo essa Covid, quando está podendo, quando não está em fase vermelha, mas a gente faz com amor. Então, quero agradecer a oportunidade de estar junto com vocês, falando um pouco do nosso trabalho, respondendo aos ouvintes. E mandando um abraço já a todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. Mande pergunta, critique, dê sugestões, porque a gente tem que melhorar a cada dia e nada melhor do que ouvindo a população. Vereador, e pegando isso que o senhor disse, nada melhor do que ouvir a população e atender o povo, na última sessão acabou saindo de pauta um projeto do senhor que instituiu a pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços públicos municipais da saúde aqui em Sorocaba. Pode parecer um projeto simples, mas ele tem uma importância vital para a cidade, né vereador? Exatamente. Eu recebi uma ligação do secretário de saúde, Priscila e Lincoln, dando os parabéns pelo projeto. Eles vão fazer de tudo, vão aprovar o projeto. Teve uma emenda do Salatiel também. Tomara que seja para melhorar, eu creio que é para melhorar. O Salatiel também é um grande amigo, é trabalhador. Só que o povo não pode ficar sem voz. Além de ajudar a população, às vezes você vai, por exemplo, nossa cidade tem 700 mil habitantes, Priscila e Lincoln. Aí a pessoa vai fazer um pré-natal lá na Vila Barão, no Nova Esperança, e está faltando pediatra, está faltando ginecologista. A pessoa vai lá e coloca, escreve, vai ter que ter uma urna onde é lacrada, e a ouvidoria vem buscar, coloca a demanda. Está sem ginecologista, está faltando pediatra, só tem um. Aí lá no Éden, falta um outro especialista, um clínico geral, porque a cidade é imensa. Ó, clínico geral faltou no dia tal. Se a pessoa quiser, deixa o WhatsApp para a ouvidoria entrar em contato. Então o secretário falou que isso vai ser muito bom para ele saber onde precisa das demandas. Não é não só para criticar, não, que é o médico. A gente viu os esforços dos médicos, meu irmão. Eu estive visitando os PAs, eu fui na zona leste, na zona norte, junto com o prefeito, e tinha uma servidora, uma médica lá, uma enfermeira, ela estava de licença. Ela podia ter faltado porque estava com dor, com pedra no rim. Ela se medicou e aquela correria, os médicos soando, e falou, vou ficar aqui porque tem, infelizmente, bem naquela fase triste da Covid, faleceu muita gente e eu posso ajudar. Se eu faltar aqui, eu vou sobrecarregar minhas colegas, meus colegas enfermeiros, e eu posso ajudar a salvar a vida. Então, eles fazem de tudo. Só que o que adianta, às vezes, que nem um peado na zona oeste? No contrato, no começo, com a diretrizes, era para atender 11 mil pessoas. Aí foi aumentando a demanda, a cidade vai crescendo. Aí trouxe a pediatria, que foi um pedido nosso, que não atendia a pediatria ali, e não atendia também adulto. Estava ruim, assim, a pessoa sair lá do Vitória para atender adulto na Geral Carneiro. A gente conseguiu, com o nosso pedido também, com muita luta, no mandato passado, trazer o adulto também na zona norte e a pediatria na zona oeste. Os dois atendem, pediatra e adulto. Aí atendia 11 mil pessoas. Com esse aumento na nossa cidade, Lincoln, a ter de mais de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Ainda mais, Deus que me perdoe, com Covid. E o padre tem feito um grande trabalho, o prefeito Manga também. Não faltou esforços. Porque você sabe que no nosso estado, no nosso município, infelizmente, já faltava leitos antes da Covid. Então, quando o padre Flávio entrou, eu me lembro, com toda a minha simplicidade, acho que era o meu primeiro ano de mandato, e a população, por a gente atender no bairro, o melhor pedido, sabe, vem da população. Por exemplo, aquele pedido para o prefeito Manga, para ter primeiros socorros no terminal, onde morreu gente. Quem que falou para ele? O povo. Para mim, para ter a zeladoria na escola, porque não param de roubar a fiação, estragar alimento. Agora foi assinado o outro decreto, vai ter. Depois de cinco anos lutando, o povo. Então, o melhor pedido vem do povo, Lincoln. E esses pedidos vêm da população. E eu me lembro que eu fui na Santa Casa, imagina uma cidade, Priscila, com 700 mil habitantes, só tinha 20 leitos de UTI. Imediatamente, eu fiz um requerimento e pedi a ajuda do estado para que aumentasse os leitos. O padre Flávio dobrou para 40. Só que daí, agora, tem muito mais, porque o prefeito se esforçando. Esses leitos vão ficar, né? Os respiradores, a gente... Não é para fazer um hospital de campanha e ir embora, depois acabar tudo, você gastar uma fortuna. Esse leito tem que ficar para Sorocaba. Para o município, legal. Outra preocupação do vereador é com a população animal, né? Que também não deixa de ser um caso de saúde pública, né? O senhor está pedindo a volta do Castramóvel. Está parado esse serviço? Exatamente. Está parado e há muito tempo. Estava até estragando o ônibus do Castramóvel. Parece que teve uma ação, falei com o João Donizete, no Éden. Mas tem que ter na cidade toda. E... A preocupação do prefeito também, a nossa preocupação, que a gente fica triste. Eu mesmo não fico postando, mas eu peguei vários. Tenho três cachorros castrados em casa. Um que tinha um espetinho na porta de casa e eu estava trabalhando no lanche. Um pitbull escapou e mordeu ela. Uma cachorrinha mordeu a mora. Aí minha esposa ligando desesperada, eu falei, não, pode levar no doutor. Levou. Aí fez a cirurgia, eu falei, eu não vou deixar o cachorro na rua. Está lá com a gente faz quase oito anos. Aí também, o pessoal sabe que a gente cuida. Joga gato, castrei. Estou com doze gatos em casa, mas todos castrados. Só que eu tenho condições, porque eu vendo o lanche, eu tenho o salário meu da câmara, mas as pessoas não têm, Priscila. Então essa castração tem que ser em massa. Tem que ser em massa lá no Carandá, no Alto do Ipanema, no Parque Sambento, que tem 45 mil pessoas. Você pode saber. Tem gente que tem dois ou três animais média. Se tem 90 mil moradores, por exemplo, o Parque Sambento é imenso em toda a região ali. Pode saber que tem 90 mil cães. Então tem que ser castrado. Porque a gente vê, eu estive na área rural, fiz até um vídeo. Não fiz mais o que é minha obrigação. Liguei para o secretário. As pessoas abandonam animais nas áreas rurais. A pessoa acha bonito na hora. E depois que começa a crescer, ou pega outro. Já vi muito disso. Pessoa viajar e deixar o cachorro na casa. As pessoas têm que ser denunciadas. A gente também tem a lei sanção. Eu estava falando com o secretário, que é algumas outras cidades. A pessoa que judiada e animal, criar essas, fazer essas barbaridades. Eu conversando com o doutor Pietro, eu achei um absurdo. porque um maluco, ele não foi encontrado, ele castrou o cachorro que nem castrar um porco. Você entendeu? Sem saber, ele foi e cortou os órgãos do cachorro. A polícia estava atrás dele, para ele ser preso. Isso não pode acontecer. Agora, a prefeitura, a gente conseguindo esse castramóvel, vai lá e castra lá um supermercado do bairro, por exemplo, a Rede Bom Lugar, ficou à disposição. Vários supermercados da nossa região, ali da Zona Norte, faz essa castração em massa. Legal. Vereador, agora, o senhor já citou isso, mas é importante sempre lembrar uma questão que o senhor já vem há muitos anos lutando, na época chamada do caseiro nas escolas, e que ontem o senhor participou da cerimônia da assinatura do edital para a contratação dos vigias nas escolas. E eu queria que o senhor falasse disso. Qual a importância para a comunidade, para as escolas, para a educação de Sorocaba, e também para a segurança de toda a comunidade escolar, esse novo projeto, né? Exatamente, Linco. A princípio, eu até falei com o prefeito Manga, ontem foi o dia de vitória, meu irmão. Nossa cidade não aguenta mais, os professores, quando está tendo aula normal, eles saíam sexta-feira, segunda-feira eles voltavam na escola, sabia que ia ter arrombamento. Por exemplo, essa afiação da escola que a gente foi ontem custa mais de R$ 30 mil. Depois do Carandá, ela é a maior escola da cidade. Então, o que acontece? É muito mais em conta, você, na minha opinião, tinha que ser um caseiro na época. E pode até ser futuramente, o Manga falou. Só que não dá para esperar até construir as casas. Então, o prefeito fez, ele falou, o projeto é seu, Vitão. Eu só adaptei, porque tem que ser para já. Então, o vigia tem que ser 24 horas. Ela já contrata os vigias. E isso teve nessas escolas terceirizadas. A escola da Vila Barão ali contratou um vigia, uma CI, eu não me lembro o nome, que é tudo meio perto, o número, mas ninguém entrou. E está lá sempre o carro do vigia de noite, 24 horas. Por que vem essa ideia também da população? E porque eu estudei no Humberto de Campos. Eu não sei se alguém aqui teve oportunidade de estudar em uma escola estadual. Tenho vigia. Você pode ver que não sai, é muito difícil. Escola estadual é furtada, não sai. Porque tem alguém morando lá. E eu sei de onde eu vim ali, infelizmente de um lugar pobre, onde tem muitos dependentes químicos, mas a maioria é trabalhador. mas infelizmente esses marginais, esses poucos que mancham, ele na fissura, ele rouba até a mãe dele. Então ele pula na escola, mas se, por exemplo, na escola estadual não, Humberto de Campos, entra Humberto de Campos, Nova Esperança, está ali e nunca ninguém roubou. O que acontece? Ele vai lá, ele aperta a campainha, eu jogo uma pedra no portão. Infelizmente eles são assim os marginais. Acendeu a luz que tem um caseiro, agora vai ter um vigia. Acendeu a luz da escola, ele, opa, aqui não dá para me entrar. Isso vai acabar. Então vai ser a contratação de 70, né? Vigias, o Manga me falou, o prefeito. Quero agradecer aos colegas também, que quando eu fiz esse projeto, aprovaram essa vitória de todos. Mas é praticamente 5 anos lutando. E faltava vir uma canetada lá de cima. Uma coisa tão útil para a cidade. Ficou muito, só essa escola foi roubada acho que 30 vezes. A fiação custa 30 mil. Veja quanto que era para ser economizado. Prefeitura às vezes sem dinheiro, porque vai indo para o ralo, vai indo para o ralo. A gente não está para criticar ninguém, mas gastou 30 milhões em livro no mandato passado. Dava para ter aumentado o salário de professor, dava para ter contratado vigia, dava para ter construído casa, até sobrado na escola para a pessoa morar. Mas graças a Deus vai sair do papel. E essas coisas boas, que infelizmente às vezes dava inconstitucional aqui, tem bastante projeto interessante da população, não é meu, porque é o povo que fala para mim. Por exemplo, em outras cidades, eu só vou ser breve para não desviar o assunto, eu pedi a volta do Moto Samu, mas que o corpo de bombeiro fazia. Se uma pessoa sofre um acidente, lá na Parecidinha, por exemplo, ou lá no Vitória Regis, imagine com o BRT lotado o trânsito, uma moto salva você, chega lá 20, 30 minutos antes da ambulância, então por fração de segunda você vai sair salvo. Esse projeto também já falei para o prefeito, já falei com o secretário, só que tem que ajudar o pessoal do Samu, pela falta de ambulância, vai ter que voltar em Sorocaba, esse Moto Samu, junto, em conjunto com o corpo de bombeiros. Porque tem um paramédico para socorrer as pessoas. Tá certo, maravilha, vereador, a gente tem que liberar o vereador Vitão do Cachorrão, daqui a pouquinho vai começar mais uma sessão ordinária. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Câmara. Eu que agradeço, perdoe pelo atraso, pela correria, é um prazer, quero voltar mais vezes, Deus abençoe Sorocaba, com todos que estão assistindo, abençoe nossos trabalhos, Deus na frente de tudo. Nós ouvimos o vereador Vitão do Cachorrão do Republicanos. Voltamos a seguir com destaques desta edição do Jornal da Câmara. O momento é cansativo, nosso contexto é doloroso, o trabalho acontece de maneira intensa por nossos amigos da saúde, uma luta contra um vírus febril. Nunca estivemos tão distantes. A incerteza toma conta do dia a dia, e nosso banco de sangue está cada vez mais vazio. Entre em contato com o hemonúcleo de Sorocaba e agende sua doação de sangue de forma segura. Doe sangue, ajude o próximo e salve vidas. Uma campanha da Câmara Municipal de Sorocaba. A sua voz, a sua casa. Foram aprovados pelos vereadores em segunda discussão durante a última sessão ordinária realizada em 22 de abril, começando pelo PL do vereador Ítalo Moreira, do PSC, dando maior transparência aos recursos da merenda. O projeto obriga o município a divulgar no site oficial da Prefeitura a prestação de contas dos recursos recebidos do governo do Estado para fornecimento da merenda escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei da vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola e a campanha Agosto Lilás de Combate à Violência Doméstica. Ao contrário da primeira discussão, a proposta acabou sendo aprovada sem emendas. A emenda de Dylan Dantas, do PSC, excluindo o artigo que possibilita parcerias com movimentos sociais, conselhos, ONGs e outras instituições, foi rejeitado em segunda discussão. A Comissão de Meio Ambiente e Proteção à Defesa dos Animais da Câmara publicou carta aberta contra a possibilidade da volta de rodeios em Sorocaba. A comissão, formada ainda por Fausto Pérez, pelo vereador João Donizete Silvestre e por Iara Bernardi, do PT, também protocolou requerimento solicitando uma audiência pública, no próximo dia 3 de maio, às 19h, para discussão do assunto com a sociedade civil organizada. A manifestação foi motivada pela apresentação do projeto de lei do vereador Vinícius Aite, do PRTB, protocolado na última semana na Câmara, que estabelece regras atualizadas para a realização de rodeios e provas equestres no município. A proposta condiciona os eventos a rigorosas regras, cumprimento das legislações estadual e federal e apresentação do selo verde, que é uma certificação de rodeio legal, emitido pela Confederação Nacional de Rodeio. Na última segunda-feira, dia 26 de abril, a Câmara realizou sessões extraordinárias para votar projetos do Executivo e uma proposta da mesa diretora. O projeto de lei que aumenta a alíquota previdenciária dos servidores públicos municipais de 11% para 14%, em cumprimento à Emenda Constitucional 103 de 2019, abriu a pauta. Auxílio moradia emergencial para desabrigados, doação de área pública para construção de sede regional da Polícia Federal e individualização de hidrômetros em conjuntos habitacionais integrados por famílias de baixa renda, foram outras matérias em pauta. E dois vetos do Executivo abrem a pauta da 19ª sessão ordinária. Foram vetados os projetos de Hélio Brasileiro, do PSDB, que cria o cartão mais acessível, e de Vinícius Zait, do PRTB, que declara academias como atividades essenciais. Entre os destaques da sessão estão ainda a previsão de tombamento de fachadas e o troféu de mérito em saúde, remanescentes da última sessão. Também está na pauta o projeto de lei do vereador Cristiano Passos, do Republicanos, sobre a obrigatoriedade de instalações de circuito interno de filmagem em pet shops e clínicas veterinárias. Finalizando o nosso jornal, nós informamos que, de acordo com o último boletim sobre os dados da Covid-19 no Legislativo, a Casa não registrou novos casos da doença entre funcionários e vereadores nos últimos 15 dias. Mesmo com essa boa notícia, o Legislativo reforça a importância de se manter todos os protocolos sanitários para garantir o bom funcionamento dos trabalhos. Desde março de 2020, quando teve início a pandemia do novo coronavírus, a Câmara de Sorocaba registrou 50 casos confirmados de Covid-19. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigado por sua audiência e até a próxima edição. Até lá. Jornal da Câmara Rádio Câmara Sorocaba